A chuva que atingiu a região do Alto Uruguai nos últimos dois dias trouxe um certo alívio para alguns produtores de soja. Isso porque em várias lavouras a planta está indo para sua fase final de desenvolvimento e a água torna-se elemento importante na formação do grão. Porém, para muitos produtores que haviam plantado mais cedo, estes dois dias foi de parar a colheita que já havia sido iniciada. O assistente técnico regional da Emater, Nildo Cipriano Dutra de Souza, destaca que a chuva desta semana foi bastante benéfica para a maior parte das lavouras da região. Como nós tínhamos mais de dez dias sem chuva, nós estávamos em um período muito crítico, porque a soja está praticamente, vamos dizer, com 80% da soja já nessa fase de enchimento de grão, indo para a parte de quase que maturação e depois para colher. Necessita bastante água nesse período para que o grão se forme, que ele enche o grão, como a gente disse, tenha um grão maior, mais pesado, consequentemente melhora a produtividade. Então, realmente veio em boa hora, ainda é um período que, vamos dizer assim, é bastante benéfico e não evita possíveis perdas em função desse período. Então, daqui para frente, se continuar essa normalidade, realmente nós teremos uma safra boa. Então, realmente o efeito muito bom, principalmente para a cultura da soja. De acordo com ele, a chuva desses últimos dias vai evitar que haja uma quebra impactante na produção. Por outro lado, há quem gostaria de sol. É o caso deste produtor de Erechim, que tem parte da lavoura pronta para a colheita. A gente teve uma expectativa frustrada no momento, que foi de, nós imaginávamos superiores a 70 sacas por hectare, entrando na primeira colheita com 60 sacas, 60, 62, não fechamos ainda a média oficial, mas é uma quebra. E devido ao peso de grão, é muito leve, são grãos pequenos e possivelmente isso foi pela falta de chuva em dois pontos pontuais, que é floração e enchimento de grão, alguns dias que foi essencial para esse enchimento, assim formando uma perda. A planta era bonita, estava bem sadia, bem solo corrigido, tudo, mas enfim, não deu a produção desejada. De acordo com o portal de climatologia Climatempo, a precipitação maior já aconteceu entre quarta e quinta. No entanto, a instabilidade seguirá sobre a região nos próximos dias e pode trazer mais chuva. Entre sexta e domingo podem acontecer pancadas em pontos isolados, mas segundo a Climatempo, a chuva pode voltar com mais intensidade e de forma mais uniforme na próxima segunda-feira.